A Prefeitura de Itapevi deu início no último sábado ao programa Cidade Bela. O lançamento aconteceu na Praça 18, com a entrega de 10 caminhões compactadores zero quilômetro e novos uniformes para quase 200 profissionais de limpeza. A entrega dos novos equipamentos foi apenas o primeiro passo do programa. O Cidade Bela irá revitalizar o centro e os bairros de Itapevi com ações de paisagismo e recuperação de praças e canteiros centrais. Haverá também obras para melhorar o trânsito em pontos estratégicos e instalação de novos pontos de ônibus. Com isso, vamos deixar a nossa cidade mais bonita, resgatando a autoestima da população por Itapevi.